Vou te mostrar as principais técnicas de cortes de legume, chifonade, vou te mostrar Bruno Asi, Juliene, todos esses cortes explicadinhos passo a passo. Bom, para a gente fazer esses cortes é extremamente importante ter uma ferramenta boa de qualidade. E no nosso caso aqui a ferramenta vai ser a nossa faca de trabalho. E é interessante também pontuar aqui que para cada faca existe um nome e você vai utilizar a faca para determinados cortes. Essa aqui é uma faca de trabalho, uma faca de chefe e é importante deixar ela bem amoladinha. Então para isso eu vou fazer um vídeo também ensinando vocês a amolarem as suas facas de casa. Beleza? Está combinado? Então vamos lá, se você tiver aí uma cenoura, cebola igual eu tenho aqui, batata, couve, um repolho, já deixa separadinho aí para você praticar, treinar esses cortes, ok? Vou começar aqui então com a minha batata, ela já está devidamente higienizada, já descasquei, ok? E vou fazer o corte batoneiro. Esse é um corte mais rústico, mais grosso. Se você está ligado aí no nosso canal, você sabe que nós utilizamos ele lá no frango, um frango que nós fizemos maravilhoso, espetacular para o Natal. Vou deixar o card aqui, se você quiser dar uma olhadinha nesse frango, é claro que você pode fazer em qualquer festividade sua, qualquer momento aí que você queira desfrutar um delicioso frango. Como é que eu começo esse corte? A batata está aqui, ele é um corte mais grosso, como eu falei para vocês, de mais ou menos aí uns 3 centímetros de cubo, né? De cubo não, perdão, de bastão, né? O batoneiro. E por mais ou menos aí uns 7 centímetros de comprimento. Então eu vou dar um corte inicial na minha batata. E aqui vai uma dicasinha, tá? Fez esse corte, pronto, deita ela aqui, porque você vai ter mais estabilidade, vai ser mais fácil para você cortar, menos risco você vai ter de se machucar. Então você programa aí mais ou menos uns 3 centímetros para fazer esse corte, tá? Então lembrando que ele é um corte mais rústico. Feito isso, vou ter aqui, vou dividir aqui. Esse aqui vai me dar duas partes. Esse aqui eu tenho o nosso batoneiro. Olha como ele é um corte mais largo, né? Uns 3 centímetros, como eu falei para vocês, e mais ou menos aí uns 7 a 8 centímetros. Desse corte aqui, eu consigo fazer os cubos, que vai ser o macedônio. Que vai virar o quê? É para você fazer uma salada fria, né? Com essas batatas, se quiser cozinhar essas batatas, dá também, tá? Uma sopa, né? Esse corte macedônio, ok? Então vamos lá para ele. Então transformei o meu batoneiro no macedônio. Seguindo ainda com a nossa batata, eu vou passar para um próximo corte que se chama baton. Eu tive lá o batoneiro, que é um pouco mais grosso. E esse é aquele corte clássico da sua batatinha frita, né? Aí vai ser em torno de 1,5 centímetro, tá? Por 7 centímetros também. Ok? Então, seguindo dando sequência. Mais um corte. Agora nós vamos para o batom. E esse batom vai virar um outro corte ainda, se liga aí. Então, 1,5 centímetro. E agora ela vira aqui, 1,5 centímetro também. Então, esse vai ser aquele corte da sua batatinha frita. Essa espessura. Feito isso, batatinha já está aqui. Vou transformá-la agora em jardineira. Então, esse corte batom, ele vira o corte jardineira ou cubinhos. Ainda aí nesse 1,5 centímetros, ok? Onde que eu utilizo esse tipo de corte? Se quiser fazer uma maionese, né? Se você quiser fazer, ainda dá para usar na sopinha também, né? Um cortezinho menor. Se quiser mais agilidade aí para cozinhar a sua batata, pode também, tá? Então, são esses cubinhos aqui, ó. Já deixou seu like? Esse é o momento. Aproveita e dá o clique lá. Dá o like lá para a gente, tá? Deixa um comentáriozinho também. Qual corte ficou faltando aí? Claro, a gente não vai explicar todos os cortes. A gente está falando aqui dos principais. E agora nós vamos passar para um que é muito famoso, que é o julienne. Qual que é o julienne? É aquele corte mais fininho. Você vai tirar as tirinhas dos seus legumes aí. De fruta, verduras, enfim. Eu estou aqui com a cenoura. Já está previamente higienizada, descascada daquele jeitinho. Vou fazer um corte nela aqui, tá? Para tirar aqui um pedaço aí de uns 6, 7 centímetros. Mesma coisa. Faça um corte beirando aqui na lateral da cenoura, tá? Vira ela aqui para ter mais estabilidade, ok? Segurar a faca também, o jeito correto de segurar ajuda muito nesse momento. O jeito de você deixar a sua mão, né? Cravado aqui no legume para te dar mais segurança. Extremamente importante também. E são técnicas aí de corte de legumes que você pode aprender, tá? Então você vai segurar aqui. Geralmente você encosta. A gente fala de mão de aranha, tá? Você encosta aqui no seu legume. E o dorso da faca vai estar limitando aqui onde você deve cortar. Desse jeito você não corre o risco de cortar seu dedo. Pode ir tranquilo. Então eu vou fazer mais alguns cortes finos aqui. Esse aqui é um corte de mais ou menos de meio centímetro para menos, tá? Então vou aqui cortando a cenoura. Para depois transformar essa cenoura aqui no nosso julienne. Lembra onde que eu coloquei aí esse corte? Onde eu utilizei esse corte de julienne? Em várias receitas aí, né? Mas uma bem famosa, que ficou bem gostosa, foi o Tempurá. Dá uma olhadinha nele lá. Acho que você vai gostar. Então vamos lá. Continuando aqui. Mais ou menos aí de 0,5 a 0,3 centímetros. Vou fazer nos nossos cortes aqui. Já tenho aqui meu corte a julienne. E vou transformar esse corte a julienne agora no brunoise, né? Que são os cubinhos mais fininhos aí para você utilizar num mirepois, tá? Também é importante. Então deixei aqui separado. Vamos fazer agora os cubinhos pequenininhos. Tá feito aí, ó. Simples, rapidinho. Fica bonitinho. Todos uniformes, padronizados. Essa que é a vantagem de você utilizar aí uma técnica de corte, né? Você vai ter aí na sua preparação, né? Mas uniformidade também. Próximo corte vai ser o chifonade. Esse é utilizado geralmente para você aí. Vai trabalhar com uma folha, né? A couve, repolho, alface, enfim. Então eu já tirei aqui previamente, né? O talinho da nossa couve. Vou dar uma dobradinha nela para facilitar aí o nosso corte. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer como se fosse um envelope mesmo, tá? Vou dobrando ela aqui, enrolando. E esse corte, é aquele corte tradicional da couve, bem fininha, tá? Vai virar aí o chifonade. Então vamos lá. Lembrando novamente, né? Da nossa mão, de trabalhar bem aqui com as mãos para você ter muito mais segurança aí nos seus cortes. E a faca bem amolada. Então vamos lá. Seguindo aí com os nossos cortes, esse aqui é o chifonade, como eu mostrei para vocês. E se eu quiser fazer isso com a batata, eu posso. Vai virar o corte alumete, tá? Esse corte, ele é muito utilizado aí para batata palha. Então o que é fazer esse corte alumete? É você cortar a batata bem fininha, tá? Bem fininha mesmo. E depois dar essa repicada para ela ficar quase igual aqui a essa couve. E aí vai virar a sua batata palha. Então estão aqui todos esses nossos cortes. Claro que nós não fizemos todos os cortes conhecidos, né? Da culinária, todas as técnicas conhecidas. Nós fizemos aqui as principais que nós mais utilizamos aí no dia a dia. Partindo do mais grosso, do maior, até chegar no mais fininho, né? No menorzinho aí. Então eu tenho aqui o batoneiro. Esse corte mais rústico, né? Que ele vira cubo, vira um macedônio, ok? Tenho também aqui o nosso batom, né? Que aí seria da batatinha frita mesmo. Se você cortar ele um pouquinho menor em cubos, vai virar o jardineira. Tenho aqui o julienne. Cortando ele em cubinhos, vai virar o brunoise. E chegando aí, né? A esse corte do chifonade com as folhas. E transformando aí no corte no alumete, né? Que é o corte aí da batata palha. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Curta, compartilha. Vai lá no Instagram. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram também. A gente vai ficar muito feliz aí com seus comentários, né? Podendo tirar algumas dúvidas, ok? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.